Quem é mãe sabe bem, a preocupação e os cuidados com o bebê começam cedo, ainda no início da gestação. Uma precaução comum entre as gestantes é com o mosquito Aedes aegypti. Ninguém quer descobrir que tem dengue, chikungunya ou febre amarela durante a gravidez, por exemplo. A preocupação fica ainda maior quando se trata do vírus da zika, que também é transmitido pelo mosquito. Estudos apontaram que esse vírus pode ter sido a causa de casos de microcefalia em bebês. Para evitar que grávidas e outras pessoas sofram com essas doenças, o governo federal expandiu o número de pacientes que vão receber repelentes de graça. Esses repelentes estão agora em estoque e nós disponibilizaremos para todas as grávidas brasileiras e também para as pessoas que estão em áreas de risco de contaminação da febre amarela. A Ana Beatriz conhece bem essa rotina. Ela está grávida do segundo filho. A gente fica mais preocupado, né? Porque se a gente pegar, passa para o bebê, então é muito perigoso, né? Então é importante o repelente. Muita gente não tem condição de pagar porque é caro às vezes, né? Então é sempre importante a ajuda do governo. As secretarias estaduais e municipais de saúde vão definir quais pessoas podem receber o produto. Idosos, pessoas que não podem tomar a vacina da febre amarela, moradores de áreas rurais e profissionais da saúde podem ser selecionados. Moradores de locais com epidemia de doenças causadas pelo mosquito também devem ter prioridade. Para receber o repelente é preciso procurar um centro ou um posto de saúde que fique perto da sua casa. Ainda hoje elas chegam na unidade para essas palestras e para as consultas com a inquietude da Zika. Então o fato de você entregar o repelente, explicar para elas como se utiliza e que vai ter no próximo mês, isso traz para elas uma tranquilidade e diminui um pouco a ansiedade. Para Joelice, usar o repelente é uma tranquilidade a mais. Ajuda um pouco, né? Porque às vezes tem repelente que a gente vai comprar em farmácia, é caro, né? Dependendo, se você quer um repelente bom, ele custa um pouco mais caro, né? Então assim, às vezes tem gente que não tem condições de comprar e com a ajuda do governo é sempre bem-vinda. Obrigado.